Boa noite, boa noite a você que nos acompanha aqui pela TVD, hoje segunda-feira dia 8 de março estamos ao vivo aqui para a Divina Holândia, para todos os nossos seguidores começamos aqui a falar sobre o Dia Internacional da Mulher, nessa data de hoje que é o dia 8 de março, uma data que não é apenas uma data comemorativa é também uma data que é sinônimo de muitas batalhas e lutas das mulheres ao longo dos últimos séculos nós vamos conversar hoje com a convidada especial que representa a força, a beleza e também o entusiasmo da mulher Divina Holandense, que é a Asmir Magalhães ela é nossa convidada aqui do TV Live de hoje, já está presente e você vai acompanhar com a gente nesse nosso bate-papo aqui no nosso TVD Live então é só entrar, se conectar e vamos já bater um papo com ela ela já está presente aqui com a gente Boa noite, Asmir, tudo bem? Boa noite, Júlio e Bruno, obrigada, viu, pelo carinho sempre carinhoso, né? Que bacana conversar com você através dessa live, né? O prazer é ser uma... Nessa semana especial que a gente está começando esse perfil aqui no Instagram, né? É a TVD, que é um perfil dedicado à Divina Holandia uma cidade que é minha cidade natal uma cidade que eu amo bastante, tenho muito carinho e vejo que está progredindo, né? A cidade está progredindo, está crescendo as pessoas tenham a sede de crescer, de evoluir, buscar coisas melhores, né? E é um prazer conversar com você, com uma pessoa que representa essa força divina holandense, né? Representa sobretudo a mulher divina holandense e hoje nessa segunda-feira, Dia da Mulher, é mais que uma honra conversar com você Isso mesmo A história das mulheres divina holandenses aqui tem uma história muito grande elas sempre participaram mesmo no passado quando as mulheres participavam um pouco as mulheres aqui foram guerreiras tem muita história interessante delas, sabe? E isso é bom que eu representar, né? você ter me escolhido pra essa live e poder falar dessas mulheres e dessas mulheres participantes, né? no desenvolvimento de divina holandia que foi de uma vida toda, né? de muita de muita vaidade, muita cultura apesar de ser uma cidadezinha pobre, né? e pequena Graças a Deus a nossa história eu percebo que a divina holandia tem essa ligação com a questão de buscar sempre o melhor, né? buscar sempre o conhecimento buscar pela educação principalmente, né? Pego aí o exemplo das gerações anteriores das mulheres principalmente, né? que tem essa força de ir estudar fora e a minha geração também que é uma geração de batalha, de lutas e fui buscar algo através da educação, né? Eu acho que a educação é o que há de melhor sobre a nossa cidade que é a certeza de que você terá um futuro né? Eu falei até que no passado tem histórias das mulheres aqui de violandia e tem uma história que se fala muito quando foi na construção daquela igreja nova o padre que aqui residia ele conversou com os homens na capacidade deles e na participação para construir essa igreja e eles tiveram medo porque o projeto era grande e realmente nós temos duas igrejas maravilhosas, né? e os homens não tiveram coragem foram as mulheres por a frente e na luta elas começaram a fazer movimentos e também até de participar na ajuda da construção então eu acho isso muito interessante, né? porque faz parte da história como dessas mulheres guerreiras e a gente tem no decorrer da história a gente tem várias passagens de várias mulheres que foram importantes que talvez não tanto a gente não tem tanto uma história tão grande delas mas que elas fizeram parte como tem o caso da Cianita que tem até uma música a escola Rui Barbosa tem uma música dedicada a ela, né? foi uma mulher que estava à frente do seu tempo a gente teve a dona Geni Magalhães que ela era eu não sei se era mãe da Geralda do Arício da dona Geralda era uma mulher que fazia flores ela fazia coroas de anjo ela era uma mulher assim bem antenada na sociedade ela ficava à frente das festividades especialmente das festividades e nessa questão da coroação muitas naquele passado que essas primeiras pessoas que saíram daqui para estudar fora tem o caso da como da dona Zilda Madeira, né? que a gente tem uma história ela tem uma história muito bonita que a gente pode falar daqui a pouco mas ela junto com a sua irmã a Marinha Madeira e mesmo de outros professores mas elas tiveram a frente trazendo assim lindas coroações lindas festas e e voltadas para a educação inclusive a a Zilda Madeira ela foi diretora da escola ela foi uma mulher assim também muito à frente do seu tempo né? atuante, né? é atuante muito atuante e que fez muito ela que compôs o livro da nossa cidade não é isso? Exatamente a prova disso que ela era uma pessoa culta inteligente poeta ela vivia escrevendo e o hino de Pinolândia foi escrito por ela então quer dizer uma pessoa muito importante, né? A irmã dela que também não era educadora mas que saiu para estudar e voltou que era na realidade ela até foi minha sogra Lica Madeira foi uma mulher assim de grande prestígio na sociedade que era uma mulher caridosa que ela ficava à frente ajudando a população tem histórias de pessoas que ela naquela época que não existia assistência social ela era uma assistente social e contando que era uma mulher muito fina prendada ela sabia cozinhar como com muita perfeição as festas que ela que ela participava as festas de casamento onde ela às vezes ela era convidada porque ela não fazia isso como trabalho dela quando alguém da família era mulher prendada de fazer doces daquela época que não sabemos muito com quem ela aprendeu e ela tinha tinha aqui um português e esse português trabalhava na farmácia do marido dela que era o meu sogro e e ele ele cozinhava muito bem ensinou pra ela muita receita boa sabe naquela época aprendeu como fazer a maionese e vários outros pratos que naquela época a culinária é muito rica né exatamente e ele ensinou pra ela e ela já tinha esse dom então ela foi uma mulher assim que era famosa pela essa participação ela tinha uma participação política muito grande na vida quer dizer que foi criada o pai era político depois a família era toda casou com político né o marido dela era prefeito já foi prefeito de Virginópolis quando Virginópolis todas essas cidades até São Geraldo de Piedade pertencia a Virginópolis e ela foi uma mulher assim que eu antes dela morrer eu pedi pra ela muitas vezes escreve as histórias pra mim que a gente precisa depois a gente não vai ter muito pra contar né e ela foi uma mulher assim à frente do tempo posso continuar falando dessas mulheres? pode continuar eu tô gostando Asbi porque você tá fazendo um resgate realmente a proposta da live né resgatar essas histórias porque muita gente não sabe disso não eu falo sabe que né isso eu falo muito que a gente tá tarde Parabéns pra você por essa iniciativa eu fico até empolgada quando eu falo porque a gente quando eu tive como eu como secretária de educação nós fizemos um trabalho de patrimônio cultural esse trabalho ficou assim muito bom e nós fizemos até um livro era exatamente pra resgatar essas histórias das pessoas e a gente não conseguiu tanto quanto a gente queria mas conseguimos dar o primeiro pontapé o livro ficou pronto e contando essas histórias porque tem muita história interessante que às vezes não se conta mais as pessoas não sabem quando Luciano foi candidato a primeira vez eu fazendo reuniões essas reuniões da campanha eu percebi que as pessoas não sabiam quem eram essas pessoas que fizeram o Porto Divinolante muitas das vezes até a história da Zilda Madeira a história de quem era o José Perpétuo ninguém sabia então eu comecei a trabalhar isso falando dessas pessoas e da importância que eles tem na nossa história mas aqui outra mulher também que a gente não pode deixar de falar ela também já cresceu é Marta Maria Coelho que inclusive a sua mãe trabalha no Poço de Saúde foi dado o nome a ela porque ela foi uma mulher que ela ela foi tão tão importante para a Divinolante porque ela o sonho dela desde nova era a questão assim voltada para o lado da medicina de enfermagem então ela fez um treinamento acho que naquela época era treinamento no hospital de Baladares e depois ela veio para aqui a herança que ela ganhou ela colocou lá no onde era o hospital primeiro ela fundou a maternidade e foram muitas pessoas que nasceram nas mãos dela era uma parteira assim de primeira e não era só de Divinolândia era de São Geraldo para cá as pessoas vinham então era uma mulher que assim às vezes as pessoas vêem lá por que que tem o nome de marca às vezes as pessoas vinham dessa zona rural dessas cidades todas elas né as pessoas vinham e ficavam muitos dias e às vezes ajudavam com saco de feijão com frango é com essas coisas que elas ajudavam não pagavam e era uma o dinheiro não circulava muito não circulava não sei se a palavra correta mas acho que é escambo que fala era uma coisa que fazia ela fazia por prazer eu acho que era um dom dom da pessoa de ser caridosa de poder se doar e ela era assim era uma pessoa muito muito interessante sabe e assim eu faço demais eu vou falando dando aula pra você não é falo o tempo todo então você pode vou dar umas pausas que você pode fazer a pergunta viu mas essas histórias dessas mulheres protagonistas que eu acho que eu vejo isso como um protagonismo por parte dessas mulheres e assim foram diversas outras que fizeram ali por exemplo as doações que são do asilo das escolas mesmo porque até na época que eu comecei a estudar não se tinha muito recurso igual tem hoje hoje eu vejo que os recursos estejam mais mais fáceis antigamente a gente participava até das festas pra poder conseguir alguma coisa pras escolas e a gente tem diversos exemplos e é bom você resgatar esses exemplos pra gente conhecer melhor a nossa cidade agora eu gostaria que você falasse um pouco mais também sobre você se apresentasse um pouco mais porque eu conheço você como professora como secretária de educação mas de repente tem alguém aí que está entrando agora não conheça você um pouco da sua carreira gostaria que você falasse um pouco mais sobre você e sua carreira e sua ligação com a divina ok aqui antes de falar da minha trajetória eu quero falar também das grandes das grandes professoras e diretoras que aqui passaram foram muitas diretoras que fizeram um diferencial muito grande talvez eu citando aqui uma série e que elas foram todas assim de 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 uma importância muito grande porque a cidade pequena os diretores e professores é que envolve com tudo né então eu não poderia deixar de prestar essa homenagem a elas né agora a minha trajetória na verdade eu estudei aqui me casei aqui e morei fora um tempo quando eu voltei meu meu esposo era comerciante só comerciante e acabou entrando na política nessa entrada ao entrar pra política antes dele entrar pra política eu fui diretora também da escola Rui Barbosa quando ainda era ela era do estado né antes de municipalizar e aí com a entrada do meu marido eu aquela coisa assim você dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher então a gente tem que ser essa mulher né porque não tem como você ficar sentada assistindo as coisas de braço cruzado automaticamente você envolve às vezes eu escutava muitas armas você gosta de política é um gostar que você não escolheu pra você ser política você entrou devido a situação do marido ser né e com isso eu eu me eu empenhei e fiquei do lado eu não fiquei atrás do meu marido eu fiquei do lado quando da primeira vez ele foi prefeito eu ainda trabalhava na escola mas eu tinha duas três tardes dessas três tardes eu ficava na prefeitura e a gente não tinha só como você disse agora que o a escola era diferente o município também era naquela primeira vez que ele foi prefeito não existia hospital que aliás o hospital existia mas a a carência do povo era muito grande não existia bolsa família nada disso então as pessoas quando eu vinha da zona rural elas não tinham pra onde ir então parava na minha casa se elas vinham de fora de um hospital fora de algum lugar paravam na minha casa então assim muitas vezes as pessoas até dormiam na minha casa e a gente sempre fazendo isso com prazer porque eu acho que assim foi uma uma função que te colocam a partir do momento que o prefeito ganha automaticamente você você é do povo então a gente fazia isso até com prazer sabe e a minha casa muitas vezes era aberta então antigamente essa casa é muito cheia hoje não mas naquela época era cheia as pessoas paravam aqui e a gente às vezes não estava esperando e a gente dividia aquela comida então todo mundo comia dava então essa trajetória nossa nessa da primeira gestão foi muito assistencialista mas nós já começamos a nos enveredar aí no campo da educação mas eu não fiz isso aí sozinha nós tivemos um apoio de uma mulher maravilhosa que foi um braço direito durante todo o período que eu fui que o Luciana foi prefeito e que eu fui secretária nesse período ela era secretária e eu era assistente dela então ela fez um ela deu uma sabe aquela encrenada que treinando fazendo a formação continuada preparando o professorado foi um trabalho muito bonito que foi nessa década de 90 foi no período de 93 96 depois aí nós continuamos quando foi 2005 2008 nós tivemos também trabalhando eu trabalhando mas meu braço direito era também essa pessoa que era Maria Salomé Coelho que também é prima do Luciano e ela foi assim uma pessoa que veio assim ela era de um de uma sabedoria eu falo não só como pessoa mas da educação ela foi uma pessoa que veio fazer um diferencial que estava sempre do nosso lado e nesse período de foi 2007 nós tivemos a a irmã dela que era professora também uma outra grande mulher né a gente tem muita história de mulheres fortes uma outra mulher que era professora da UFMG ela tinha feito uma especialização em curso à distância então estava iniciando naquela época e aí trouxe a proposta para o Luciano e nós abraçamos ela fez um projeto e eu assim lado a lado Salomé e eu assessorando que era Maria de Lourdes também com ele que é prima dele fizeram isso por amor adivinolante então a gente tem a história dessas pessoas que vieram para somar né e aí quando veio esse polo de a distância né é a D é um curso que já foi assim revolucionou e que muitas vezes as pessoas me perguntam como vocês conseguiram esse curso aí a gente respondia projeto certo na hora certa então ficou um projeto muito bom mas assim até chegar aí a gente sofreu muito porque é muita coisa porque era um projeto que tinha que funcionar numa escola já existente e nós não tínhamos essa estrutura foi aí que foi necessário construir o polo anexo dentro da escola Rui Barbosa e quantas né quantas de lá pra cá quantas pessoas tiveram oportunidade de fazer curso de pedagogia de administração física geografia matemática que é a pedagogia e quantos cursos de pós-graduação né gestão vários cursos pedagogia de administração e é engraçado que Divinolândia com essa pequenez assim tem uma universidade né isso foi um ganho tremendo na nossa cidade e não foi só pra nossa cidade foi pra região sabe assim foi uma coisa assim é revolucionário mesmo né porque numa cidade de seis mil e poucos habitantes naquela época era seis mil e tanto não me lembro quanto mas foi assim é tanto que quando a gente ia pras reuniões do polo que era fora daqui ou Valadares ou mesmo Ouro Preto ou outras cidades nós ouvimos muito como vocês conseguiram então a resposta era essa projeto certo na hora certa então assim foi um projeto muito bem feito e é audacioso audacioso porque se fossem outras pessoas iam falar assim ah não vou nem pedir não tem jeito né e pra construir aquele polo não tinha recurso teve que fazer com recurso próprio sabe e e no momento que que não tava podendo e a gente apertou de todo jeito então foi muito sofrimento né mas uma geração é grata por causa dessa iniciativa né foi uma geração de administradores pedagogos geógrafos e que principalmente sonham né Júlio Bruno porque a gente a gente não pode desacreditar nas coisas se eu ficar pensando que é impossível eu não faço nada né se eu pensar isso a mesma coisa no município então é importante que seja pessoas sonhadoras porque eu acho assim a gente não pode perder essa esse esse clique né tem que ter esse clique eu tenho que estar sonhando eu ainda posso fazer isso eu quero fazer isso então foi audacioso por isso porque a gente viu que a cidade pequena nós não tínhamos a estrutura e nós fomos elogiados muitos por muitos porque dizendo que o nosso pólo era um dos melhores fomos muito elogiados e na época veio curso ah teve letras também que é da Santa Catarina né então eles não continuaram aqui porque era longe mas aí ficou o FOP ficou as outras né de São João Evangelista São João São João Del Rey depois eu saí e nós colocamos uma outra mulher né pra ser coordenadora da época era a Van Der Lange né e que hoje a Van Der Lange também é está na linha de frente do atual prefeito na linha de frente como secretária de educação que é muito guerreira também né que na verdade hoje nós temos várias mulheres na linha de frente né na secretaria de saúde a Van Der Lange na educação a Lange que era do social mas que hoje está na cultura e a Orinice que está hoje na assistência social né e a Lange foi pra cultura então são mulheres que estão aí na linha de frente e fora essas que estão né das direções de escola nas outras funções também mesmo até dentro da prefeitura são mulheres corajosas né corajosas demais e principalmente tinha o chapéu aí né pras mulheres tão da área da educação e da área da saúde né puxar uma salva um pouquinho da minha mãe que está lá né exatamente a gente também a Ivanete né é uma pessoa muito competente salvo engano ela é psicóloga né ela saiu de Lange para estudar e voltou e está né galgando aí esse caminho né pelo bem da nossa cidade a cidade você me trouxe uma lembrança da Maria do Lomé né eu lembro que a primeira vez que eu conheci você acho que eu estava na zona rural lá no Macu né eu lembro que vocês iam lá algumas vezes fazer entrega de cadernos visitar as escolas e tal e depois né eu tive o prazer aonde ser seu aluno na terceira e na quarta e um grande aluno né um aluno obrigado e assim você sempre despertou na gente essa questão de sair daquele local que a gente estava né uma simples por exemplo uma aula de vídeo que era chamada aula de vídeo né mas que passava filmes você conseguia transportar a gente pra um outro patamar né fazer a gente sonhar aquelas atividades por exemplo cuidar da hórtula da escola do canteiro do jardim visitar a sua casa da valorização do meio ambiente eu falava muito né muito muito bacana inclusive hoje né hoje eu sou jornalista mas o primeiro jornal que eu apresentei foi na sala de aula foi na sala de aula eu adorava fazer os jornaizinhos na sala porque a gente despertava ô Júlio foi tão engraçado porque eu voltei a ser secretária um ano e meio no tempo do Zé Maria e saiu aqueles cursos técnicos é o dos Pronatec né e eu fiquei louca desnorteada porque quando nós corremos atrás do polo da UAB nós pedimos um curso técnico também porque nós a gente a gente ficava avisando as pessoas da zona rural que pudessem fazer esses cursos técnicos principalmente voltado para agricultura ou criação de boi aves qualquer coisa assim nós queríamos por causa disso mas aí aconteceu aquele acidente não sei se foi da TAM do avião que era da Liga do Sul e com isso então eles eles não ficaram assim meio assustados e eles não não trouxeram o curso para cá nós queríamos muito curso técnico quando caiu na minha mão que eu já estava como secretária aí veio essa coisa dos cursos técnicos do Pronatec e eu fiquei desnorteada então nós pedimos vários quando ia ser como se a nossa universidade seria aqui de São João evangelista que ia nos estar ligado conosco aí o que quando saiu aprovado nós pedimos muita coisa o cara falou assim eu nunca vi não sei o que vocês fizeram porque só vocês conseguiram esse tanto de curso nem eles em São João tinham conseguido aí eu falei não será pelo polo ele falou não se for olhar pelo polo a gente tem estrutura maior lá não é verdade e conseguimos muito só que nós acabamos não fechando todos aqueles que vieram e eu acabei com esses cursos dando indo das salas de aula e assim fazendo eu sonhei tanto com esses cursos técnicos sabe mas foi num governo final quase no final da Dilma então era um projeto muito bom mas quando iniciou eu eu tive que ir nas salas de aula e os alunos de terceiro ano de segundo e terceiro quando eles vieram eles vieram com uma ideia mas acontece que foi ele foi defasando você entendeu ele foi perdendo aquele aquela porque a ideia dele ele foi fugindo as questões políticas foram entrando e aí foi acabando então não deu aquela assistência e eu acabei dando aula da multimídia no curso multimídia então eu falando do jornalzinho a gente eu empolgava demais porque toda vida eu gostei muito da comunicação e aí era um trabalho voltado a tudo ao jornal e a gente não tinha muito para onde visitar e chegou um ponto que eles não assessoravam a gente eles não tinham não dava carro muitas vezes eu levava quando no final ficaram poucos alunos eu ia para Goiás e a Virginópolis sabe para eles verem assim com muita empolgação mesmo né desses cursos acho que assim o dever da gente é entusiasmar e passar para o outro para que o outro interesse né eu acredito assim vamos ver você quer mais uma pergunta se não eu continuo eu estou acompanhando os comentários aqui as pessoas tecendo elogios para você então pessoal muito obrigado pelos comentários vamos para essa questão da comunicação ela é muito importante hoje de Minolândia não tem uma rádio mais mas já teve um dia não tem o que? não tem rádio né? ah sim não tem não já teve um período né? foi uma fase muito bacana era bom você ouvir o outro o que o outro tinha a dizer mandar uma mensagem né? isso era muito bacana isso 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 volte né? mas com as redes sociais é possível estabelecer esse contato e eu fico feliz de estar fazendo esse resgate histórico aqui né? então a gente vai tirar um tempinho no final para a gente ler os comentários aí e responder as pessoas também agora Admi você também tem uma veia viajante em você né? você gosta de viajar eu falo que se tivesse muito dinheiro eu viajaria muito mais vezes né? porque acho que é conhecer né? é conhecer aquilo que você busca nos livros e você busca lá fora mesmo que seja o Brasil eu queria ter sido eu sou bem aventureira eu queria eu sempre sonhava eu falava assim ah meu Deus eu queria ter uma turma para poder sair visitar esses lugares lindos torrescos vamos começar para o Minas eu gostaria de fazer trilhas vai para um lugar vai para outro mas acontece que o meu marido nunca gostou dessas coisas então esse meu lado de aventureira ele não é então ele é mais quieto é agora eu estou com uma turma mais jovem que inclusive meus filhos participando e eu estou junto eu estou com o mesmo clique da caminhada mas isso é muito bom na questão da viagem das viagens a gente tem muita coisa bonita ainda para a gente ver eu sempre gostei de viajar eu acho que você para ver coisas bonitas você não precisa muito ir para fora você tem aqui no Brasil as praias do Brasil são maravilhosas eu tive a oportunidade de ir a Itália mas eu não fui a Europa eu fui só a Itália porque eu tenho duas irmãs que moram lá elas já tinham casado e já tinham filhos e eu ainda nós não tínhamos então eu fui para ter esse contato com o marido com filhos e fiquei lá 26 dias mas eu quero voltar para conhecer a Europa nem que seja passado mas a minha viagem para a Itália foi uma viagem muito boa foi bem proveitosa porque Roma você viaja naqueles livros de história é uma coisa muito encantadora você dá vontade eu se eu voltar eu quero fazer as mesmas porque é tudo muito belo mas eu fui para Veneza eu fui a Pompei eu fui em Assis fui em outras cidades fui em Nápoles então eu rodei bastante lá mas as minhas idas maiores são dos Estados Unidos porque essa questão de vínculo familiar como eu tenho filho nos Estados Unidos então depois que eu aposentei eu já fui lá cinco vezes mas não tenho ido para outros lugares como eu gostaria mas eu pretendo fazer isso se Deus quiser mas na última viagem minha que foi muito interessante porque eu não estava nos meus planos viajar em 2018 mas nós as irmãs minhas irmãs nós somos onze filhos nove mulheres e aí as minhas irmãs fizeram o combinado de reunirmos nos Estados Unidos e fazer um cruzeiro para Bermuda aí as da Itália iriam para lá e nós do Brasil não conseguimos todas mas fomos em sete e fizemos essa viagem esse cruzeiro lá que foi assim divinamente belo sabe só assim eu poderia não ter ido porque eu estava com a intenção de iniciar uma construção mas eu falei gente a gente não sabe o dia de amanhã eu vou para essa viagem né porque nós somos nove amanhã a gente não sabe quem vai então vamos ir ver o presente e eu fui mas acho que valeu a pena mas é isso a gente tem acho que assim eu não tenho dinheiro guardado eu gosto de viver a minha vida eu gosto eu acho assim eu não gosto dos excessos excesso de nada nem para mais nem para menos ter uma boa alimentação né ter a qualidade de vida e fazer essas viagens com o pé no chão né dentro das nossas possibilidades se pudesse iria mais mas com certeza é muito bom viajar viajar nos mostra outras culturas né muita cultura é muito bom conhecer outras culturas se ver em outros lugares se dar essa chance também né é isso mesmo vou fazer uma a Daniela está dizendo boa noite boa noite Daniela a Ana Beatriz está dizendo quero viajar com você vai ser um prazer e eu gosto de viajar chove e aqui não precisa claro claro que agora a gente está nessa pandemia está difícil viajar né isso a gente tenta viajar por aqui mesmo né o mais próximo eu quase não tenho saído porque com essa pandemia você só sai por necessidade então ir médico comprar alguma coisa essencial que é necessário que eu não encontro aqui que eu tenho que comprar fora principalmente para a obra né para a construção eu prefiro não estar correndo risco né porque de todas as vezes você corre risco com essa pandemia você não sabe como né você pode um neto vir aqui e passar para mim você não sabe como né mas a gente tem evitado agora ainda falando de viagens né no meu tempo de quinta série sexta série a querida que nada Rosana Madeira né transportava a gente para a história do mundo inteiro né exatamente e aqui em Minas mesmo né as histórias de Minas dos Arraial do Arraial do Tijuco de Vila Rica e aí quando eu visitei Oro Preto e Diamantina eu só lembrava das aulas dela porque é uma coisa assim mágica né era uma forma bem ela falava ela era uma pessoa muito feliz né a Rosana era uma pessoa muito feliz ela era muito amiga dos alunos então isso marca né e aí é bom né fazer com que o aluno goste do professor porque aí fica marcado né isso é importante eu quero deixar abrir esse parênteses deixa essa homenagem para ela né porque ela era uma pessoa que embora houvesse aquela hierarquia professor-aluno ou mesmo quando eu fui colega de trabalho dela como professor também ela sempre considerava você de igual para igual a Rosana era uma pessoa era uma pessoa sim era uma pessoa que era para os mais velhos os mais novos sempre com aquela alegria ela é uma pessoa que foi né a gente pensa que pena né todo mundo ela deixou a marca dela aqui em Divina Holândia agora uma grande professora também Júlio Bruno que não sei se foi sua professora a gente não pode citar no que a gente peca mas eu são muitas e todas maravilhosas é nós temos professores ótimos é a Ilza Ilza né Ilza Almeida não sei se ela foi sua professora Ilza Soares Ilza Soares foi uma professora também que deixou muito legado né deixou ela ela ainda ela aposentada ela né mas foi uma pessoa também assim muito dinâmica com muito dinamismo né inclusive eu quero uma live com ela também para ela contar tintim por tintim a história de Divina Holândia dentro né exatamente desse conceito da história mesmo né com a aula de história e de geografia ela é uma pessoa boa também assim ela é ótima é tive aula com ela acho que sétima e oitava série é foi na sétima e oitava né sétima e oitava e depois história também né depois eu tive com a Maria do Carmo geografia Simone é história geral né Simone diretora né diretora é uma pessoa assim fenomenal também também né é muito feliz de ver um aluno como você que brilham né que muitos aqui saíram e brilham fora brilham fora brilham não só fora de na Holândia quanto quando vem eu acho que que é um a gente fica agradecido né feliz de ver o resultado né e a escola aqui ela fez muito muitos alunos passarem pela federal sabe que às vezes em outras épocas a gente achava que era uma coisa muito era impossível tava longe de sonhar e hoje temos profissionais que passaram por essa escola que saíram muito bem né a gente isso dá um orgulho danado por muita gente que tem essa questão de ligada a educação porque o que tem aí de Minolândia de engenheiro psicólogo dentistas formados agora nessa nova geração advogado arquitetos arquitetos também né fizeram ensino médio aqui e saíram e virado assim médicos também né médicos nós temos muitos médicos já agrônomos em Holandia assim é muito orgulho ver essas pessoas que saíram porque a gente de Minolândia é assim a gente nasce aí a gente tem que sair mas é bom quando a gente volta e volta com a com a profissão volta com a formação né e pra mim por exemplo como ex-aluna de diversas professoras maravilhosas eu digo assim que 97% das minhas professoras tiveram importância muito grande na minha formação e eu guardo com carinho cada aula cada texto que eu escrevia cada debate que eu escrevia cada ponto de vista isso é fundamental né e eu orgulho muito das pessoas de Minolândia buscando através da educação tudo melhor a gente eu até poderia ter feito mais um apanhado de mais mulheres do passado que tinha também até na zona rural mulheres guerreiras sabe mas que no momento assim a gente tem que estar relembrando e anotando né então tem muita história legal é muita coisa se a gente for citar todos os nomes a gente vai acabar né pecando por isso né mas vamos ter outras oportunidades quem sabe de chamar essas pessoas né que aí eles estão e outra coisa eu acho que poderia uma ideia que a gente pensa eu já pensei poderia colocar em prática colocar esses jovens profissionais que passaram que passaram por essas escolas pra ter algum dia quem sabe um debate um movimento alguma coisa aqui então que quem sabe pode surgir até essa ideia de você né pra que a gente porque é muito importante isso que você hoje com essa live você também vir falar com esses alunos que eu acho pra eles você pode ser referência como outros já passaram você também pode ver né quem sabe a Simone aí né a diretora pode convidar você um dia ou uma das professoras pra que você possa falar da sua profissão né do tempo que você estudou falar isso tudo que você tá falando porque pra gente é gratificante entendeu muito obrigado feliz por isso será um enorme prazer né se tiver essa oportunidade a gente tá falando de viagem agora né mas Divinolândia tem as belezas naturais de Divinolândia também né e quando essa pandemia passar a gente espera que passe as pessoas tomarem um pouco mais de consciência na prevenção porque não tá difícil combater não as pessoas tem que ter essa iniciativa de usar máscara usar o álcool em gel sair pra trabalhar e só pra aquilo que for necessário né pra acabar logo com isso mas enquanto né e assim que acabar eu eu fico muito feliz quando eu falo pra alguém visitar a minha cidade e fico mais feliz ainda quando alguém aceita minha própria faculdade de jornalismo eu falava assim ah vamos pra Divinolândia e quando a pessoa aceitar alguém ia conhecer a pessoa voltava nossa mas que cidade legal e uma cidade bonita né Divinolândia agradável agradável e a gente a gente sabe né que a nossa estrutura não é tão grande mas eu sonho com o dia que o turismo em Divinolândia esse turismo rural como se é considerado né seja um destaque né porque Divinolândia tem esses atrativos né e acho que não tá difícil de conquistar eu já falei várias vezes sobre essa questão do turismo rural nós não somos ricos de cachoeiras não mas nós temos uma cachoeira né uma cachoeira da Santana e a questão do turismo rural a gente tem teria tanta possibilidade até mesmo na questão por exemplo povoado que tem Santana também é um lugar bonito eu acho Santana bonito com ruas largas aquela praça imensa só que poucos habitantes que tenha dentro mas assim se a gente também uma coisa que a gente poderia resgatar é a questão da culinária né da culinária tem é é muito difícil hoje em dia a questão assim de do trabalho nós não temos mais pessoas novas que faz aquilo que os outros os antigos faziam por exemplo na Santana trabalhava-se muita taboa o cesto de palha hoje não tem ninguém que faz mais né eu acho que lá também tinha muitas pessoas que participavam do caboclin então nós não conseguimos ainda resgatar né mas é uma coisa que não se pode calar né temos que agora uma coisa linda de Divino Holand que eu acho é a banda né que nós da questão cultural banda linda do divino eu não eu não participei da banda mas eu as pessoas que eu conheço que participaram só assim só se eu falar bem né o que marca a vida da pessoa é você pegar um instrumento ali e usar aquilo ali com o seu melhor né então eu acho assim foram na banda são que guardam isso na memória muito e é fantástico fantástico a situação do maestro fazer o trabalho especialmente com as crianças porque as primeiras notas musicais ensinar pra eles ele consegue fazer isso então quem passa pela escola da banda ela tem uma noção e hoje a gente vê arquitetos advogados outros profissionais que passaram pela banda e hoje toca quando tem um evento eles estão no quadro tocando mas acho isso lindo né acho que a gente tem que valorizar isso com certeza porque é uma atividade que dá pra conciliar com qualquer outra atividade e é uma formação pra vida também né porque tira as crianças das coisas erradas e leva pra um caminho que é um caminho que é bacana você ter você ter um dom ali né você desenvolver esse dom musical muito bacana a gente precisa desses resgates mesmo culturais e trazer pra essa nova geração né que é uma geração bacana bem antenada inteligente pra caramba às vezes a gente se donha a mais e não consegue fazer tudo aquilo que a gente planeja mas assim essa questão de contação de casos causos né eu acho isso tão importante eu queria tanto que isso acontecesse porque hoje nós temos praças lindas né as praças maravilhosas então assim mas veio a pandemia aí ela é distanciou mas é uma coisa que poderia tanto acontecer levar mesmo os idosos pra ir contando história pras crianças pode unir essa questão dos idosos lado do social com as crianças né contando histórias contando essa história deles essas histórias né do passado de vez em quando meus netos perguntam né que às vezes a gente você não tinha celular não vovó quando você era criança nem televisão então quer dizer aí você vai explicando mas de que vocês brincavam então eu tenho um pequenininho que me pergunta muito que ele é de 4 anos aí você vai falando pra ele as brincadeiras de roda ninguém sabe das brincadeiras de roda então acho que esse resgate não é só do poder público é da comunidade por um todo né a comunidade por um todo poderia estar participando disso porque isso é muito importante e essa intenção aqui de criar a TVD é abrir esse espaço no Instagram né pra todo mundo eu defendo que seja uma comunicação com ética e responsabilidade onde todo mundo possa participar me solicitar uma participação a gente conversar contar histórias mostrar o que há de bom na nossa cidade porque a gente assim a gente tem os divino holandeses daí os que moram na cidade próxima na capital e até do outro lado do mundo a gente tem divino holandeses então essa conexão é importante a gente abre esse espaço pra esse elo né pra essas pessoas nós temos a festa mais a tradicional aqui que a maior delas já é o jubileu porque ela ela não ficou só na festa religiosa e aí paralela ela tem a festa social então com isso dá muita oportunidade principalmente dos jovens ver conhecer Divino Holandes apesar que muitos vêm só pela parte social né e perde a oportunidade de visitar as duas lindas igrejas que nós temos né que as igrejas são maravilhosas e as vezes por exemplo se alguém te pergunta assim você é de onde eu falo assim ah eu sou lá de Divino Holandia aí a pessoa Divino Holandia não é Vingolândia não é Divino Divino não é Divino Holandia aí você fala assim onde tem o jubileu ah o jubileu já fui lá já tem é verdade aí a pessoa já já fala assim ah eu conheço essa cidade já fui lá várias vezes e tinha um amigo meu que brincava comigo né quando eu falava eu sou lá de Divino Holandia ele virava e falava assim ah amiga você falar que é Divino Holandia ninguém vai saber onde que é aí eu falei assim um dia eu vou fazer esse teste aí um dia eu cheguei na rua a gente tava conversando eu falei assim eu sou lá de Divino Holandia a pessoa ah eu conheço Divino Holandia ah você fez o teste com ele Divino Holandia é uma cidade pequena mas é muito conhecida a gente tem esse carinho enorme e é muito acolhedora né muita acolhedora muito e assim muitas pessoas não nasceram aí mas chegaram aí e viraram Divino Holandense e no hino inclusive tem né aos filhos de outras terras das proteção das claridades né claridades acho que é a mais pura verdade o barril ai meu Deus essa palavra fugiu olha eu que sei a hino total e agora me deu branco me perdoe mas o eu inclusive não sou daqui né eu sou Divino Holandia me acolheu né mas eu como estudante e depois casei aqui e aqui fiquei mas é isso né mas você quando quando tiver oportunidade de trazer colegas você traz aqui em casa ou mesmo você eu vou ficar te bebendo um café na minha casa tá o barril Divino Holandia assim é uma cidade muito acolhedora mesmo né a gente tem esse orgulho o Instagram deve estar quase derrubando a gente acho que agora ele está até permitindo um pouco mais que uma hora mas a gente vai ter outras oportunidades já deu uma hora é passar rápido não não tá quase mas acho que não aliás acho que não tá quase a gente vai ter outras oportunidades de falar né abrir esse espaço para outras pessoas aqui porque é essa intenção desse perfil né mas tá chegando o fim né eu gostaria que você Asmi você tenha uma participação assim na vida de tantas pessoas as colegas professoras né que você incentivou que você ajudou pessoas que sempre buscaram esse caminho de educação de coisas de oportunidades né vamos dizer assim que você fizesse aí suas considerações finais é um assunto que eu não abordei aqui para a gente poder chamar a atenção da nossa divina online para esse assunto Primeiro eu quero agradecer você por essa iniciativa espero muitos outros aqui poder estar falando e a gente poder estar assistindo para que possa falar mais sobre a nossa terra porque às vezes a gente deixa falha de uma por uma coisa que poderia estar falando a gente esquece e outros né vão lembrar agradecer aqui as pessoas aí por ter entrado e né ter dito aí participado e falar meu palavras carinhosas e e que a gente né gente o que eu deixo aqui para todos os milolandenses é que o sonho não pode faltar né tudo aquilo que vocês fazem aquilo que você faz você tem que sonhar se não tiver sonho não tem não tem beleza que até na cozinha qualquer coisa que você vai fazer você tem que fazer por amor né então aquilo aquilo que você está fazendo faça com amor sonha melhores sonha porque um dia pode acontecer e a nossa cidade merece grandes sonhadores com certeza sobretudo pessoas que realizam né que vão não pode ficar só no sonho né pra isso tem que trabalhar muito né Júlio a gente tem que sonhar acreditar e trabalhar porque tudo dá trabalho é verdade muito trabalho mas o trabalho mas é isso aí eu fico muito feliz de você ter aceito essa oportunidade essa abertura né pra contar um pouco mais sobre a sua história mas me surpreendeu ainda mais você ter contado né esse resgate dessas mulheres que participaram aí né da nossa construção vamos dizer assim né porque são 58 anos de emancipação né mas tem mais um século aí de história de pessoas né que chegaram aqui foram construindo aos poucos e foram batalhando pra que Divina Holândia fosse se tocando mesmo a cidade que é né e que se Deus quiser vai chegar a um patamar maior tá terminando tá terminando mas eu não posso deixar de falar aqui que a Divina Holândia além de ter pessoas sonhadoras trabalhadoras de luta nós temos assim que não a gente não gosta muito por quando vão para os Estados Unidos né mas também essas pessoas dos Estados Unidos também elas agradeceram a cidade com belas construções muitas casas boas né então tem isso tudo então de um jeito ou de outro esses homens essas mulheres eles engrandecem a nossa terra também isso aí obrigado demais quem participou aqui com a gente obrigado demais Asbi eu tô aqui num cenário improvisado aqui ó essas flores são para todas as mulheres pra você porque aceita obrigada viu e são flores virtuais por causa da pandemia né mas em breve a gente vai estar aí fazendo mais vídeos contando mais histórias da nossa cidade e o nosso abraço pra todos né isso feliz dia das mulheres e parabéns pra Divina Holândia também né no último mês de março por toda essa sua história né e no mais muito obrigada a você que assistiu muito obrigada mais uma vez para a gente e obrigada e fica as ordens viu isso aí a gente se vê no próximo vídeo agradeço a todos e é isso aí gente esse espaço está aberto para todos vocês divinolandenses que quiserem contar um pouco da sua história conversar compartilhar fotos vídeos antigas novas problemas reclamações também mas principalmente carinho pela nossa cidade né porque eu acho que está todo mundo envolvido para melhorar a nossa cidade quem mora em Divina Holândia quem não mora quem tem que sair né e quem está longe mas que guarda no coração o carinho pela nossa cidade esse espaço é aberto para isso desde que seja feito com muita ética e responsabilidade nós estamos todos convidados um grande abraço para vocês e mais uma vez obrigado por essa segunda-feira excelente né Azir que estamos inserindo agora abraço para todos os divinolandenses até o nosso próximo vídeo vou tentar deixar salvo esse vídeo aqui para vocês que não assistiram agora que querem assistir depois boa noite para vocês até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau